Na semana retrasada, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, reabrir o processo contra o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan. O patético véio da Havan, metido em vários rolos, é acusado dessa vez por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2020, em Bagé, no interior gaúcho. O TRE do Rio Grande do Sul decidiu dar prosseguimento à ação empetrada pela coligação Unidos por Bagé, que foi formada por PT, PSB, PCdoB e Rede, e que acusou essa loja de ter feito campanha para a reeleição de Divaldo Lara, do PTB. Na ocasião, o prefeito e Luciano Hang fizeram transmissão pelas redes sociais no terreno destinado à instalação de uma nova unidade da Havan. Os picaretas condicionaram o prosseguimento do projeto de instalação de uma filial da loja no município de Bagé, com oferta de bons empregos à população, à continuidade da gestão como prefeito do investigado, relatou a petição. A ação também se refere ao uso da máquina pública feita pelo fascista Jair Bolsonaro em prol da candidatura à reeleição de Divaldo Lara, com a transmissão de live realizada em prédio oficial, Palácio da Alvorada, contendo anúncio de obra com recursos federais no município. Bolsonaro, no entanto, não é alvo desse processo. Conforme relembra o site UOL, em outro processo semelhante, no ano passado, o Ministério Público Federal também pediu ao TRE do Rio Grande do Sul que suspendesse por oito anos os direitos políticos do empresário bolsonarista, que atualmente é sondado para ser candidato ao Senado por Santa Catarina nas eleições de outubro próximo. Nessa ação, Rang é novamente suspeito de cometer abuso de poder econômico nas eleições para prefeito de Santa Rosa, a 490 quilômetros de Porto Alegre, depois de sugerir aos eleitores do município, no dia 11 de novembro de 2022, que só garantiria a continuidade da construção de uma loja se o vencedor fosse Anderson Matei, do PP, e que de fato ganhou. Além de ser amigo do fascista alojado no Palácio do Planalto, o véio da Havan tem forte influência no judiciário. Apesar disso, ele também sofre suas derrotas. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da condenação do jornalista Luiz Nassif, que havia recebido pena de indenizar Luciano Rang em 20 mil reais. O blogueiro havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por reportagem que acusava o dono da Havan de coagir e ameaçar trabalhadores das suas lojas para votarem em Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. O conteúdo foi publicado no site GGN. A artilharia jurídica do Bolsonaro, do bilionário, desculpa, tentou intimidar e asfixiar financeiramente o jornalista, mas não conseguiu. Para o ministro do STF, Luiz Nassif exerceu crítica jornalista a uma figura pública, sem violar os seus direitos. Daí ter derrotado o véio da Havan. Boa noite. Wowuz. Obrigado.